Meus amigos e minhas amigas, boa noite! Canal Flamundo chegando na área no pós-jogo de Atlético Goianiense 2-Flamengo 0. Isso mesmo, você não ouviu errado. Atlético Goianiense 2-Flamengo 0. Assim se encerrou o campeonato brasileiro para o Flamengo. Tomando 2x0 no gol do Atlético Goianiense. Mas eu não estou aqui para falar mal dos jogadores que entraram. Hoje só jogou os meninos, categoria de base. Inclusive tem uns bons meninos ali. Matheus França, muito bom. Lateral direito Wesley. Rapaz, o menino é muito bom. Trabalhar ele direitinho ali, rapaz. Vai sair um caldo muito bom desse menino lateral direito Wesley. Gostei demais. Gostei demais mesmo em ver o lateral direito Wesley. A verdade é que essa draga do ângulo do Flamengo, que o Flamengo não ganhou nada, a culpa 100% é da diretoria. Presidente Rodolfo Landim, vice-presidente Marcos Braz, Tos, todo mundo, a culpa da direção inteira do Flamengo é culpado. Culpado por quê? Culpado em querer economizar, treinador de trazer o Rogério Sene. Culpado por quê depois do Rogério Sene querer economizar mais ainda, trazer o Renato Gaúcho. Culpado por quê? Culpado por quê desde 2019 o Flamengo está perdendo médico, perdendo fisiologista, perdendo massagista, perdendo fisioterapeuta, para botar fogo para time de segunda divisão de campeonato português. Por quê? Porque o Flamengo falou que se fosse campeão ia dar um valor para dividir os funcionários. Não deu. Não deu. Não está profissionalizando, não está pagando. O que adianta pagar um milhão de reais para um jogador se ele não tem coragem de pagar um salário decente para um médico? O que adianta pagar um milhão de reais para um jogador se ele não tem coragem de pagar um salário decente para um fisioterapeuta? O que adianta pagar um milhão para um jogador se ele não tem coragem de pagar um salário bom para quem lava a roupa? Mano, futebol não é só quem joga, não. Mano, futebol tem o roupeiro, tem o massagista, tem a tia da cozinha, tem a tia da limpeza, tem os gandula, tem o preparador físico, preparador de goleiro, tem o massagista, tem o fisioterapeuta, tem o médico, tem o carinha que leva água. Mano, é uma galera que tem que pagar bem para todo mundo, todo mundo. Esse foi o fiasco do Flamengo. Fiasco do Flamengo esse ano, a culpa 100% da diretoria. Ganhou nada. Ganhou nada. Ah, o Flamengo, Flamundi, mas o ano do Flamengo foi bem, foi vice-campeão do Libertadores, foi vice-campeão do Libertadores. Cara, na boa, mano. Vice, cara. Pegou a grana. Mas e o título? Cadê? O troféu? Cadê? Aí você vê um time do Palmeiras horrível, ser campeão. Você vê um time do Becenário, que nem do Atlético Mineiro, tipo, fraco também. Campeão. Ainda pode ser campeão agora, Copa Brasil. E o Flamengo ganhou o quê? Ganhou o quê? Ganhou nada. Então, mano, fala com você uma coisa. Graças a Deus você acabou de escapar no Brasileiro. Entendeu? Não tem a saca, mas eu vou descapar no Brasileiro mais. Agora, só ano que vem, acabou essa draga de Brasileirão. Que siga de exemplo a diretoria do Flamengo. Ano que vem mudar tudo. Fazer tudo o contrário do que fez esse ano. É tudo. Esse ano não teve nada de bom da diretoria. Da diretoria não teve nada de bom. É fazer tudo o contrário do que fez esse ano. Se a diretoria do Flamengo fazer tudo o contrário do que fez esse ano, começando agora, trazer um bom técnico, trazer alguns profissionais da área da saúde, novamente pagando um salário decente, né? Então, cara, amanhã eu falo mais disso aí, já devo de que dá, entendeu? Então é isso. Meus amigos, minhas amigas, esse foi o pós-jogo. Acabou o campeonato brasileiro em 2021, Atlético de campeão. E o Flamengo termina, encerra a sua campanha, tomando 2x0 no Coco, lá no Acioli, estádio do Atlético Oriente. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações. E não se esqueça, legal é show, mas Deus, Deus é mais.